Música Na tarde de sexta-feira, 17 de julho, na Escola Municipal Esterviana Bolonha, no bairro Antônio Romagnoli, em Batatais, foi realizada a entrega de 20 computadores doados pelo Claretiano Centro Universitário para famílias de alunos da Rede Municipal de Educação. É uma importância muito grande no momento que nós dependemos tanto da tecnologia. Nós estamos nesse processo de aulas remotas, nós atendemos uma rede com muitos alunos e a gente identificou que algumas famílias, alguns alunos não participavam tanto justamente por conta da ausência do equipamento. Então, muitas vezes o pai tem apenas um celular para poder atender três, quatro filhos. E claro que isso dificulta o desenvolvimento da aprendizagem. Então, com essa ação, o Claretiano beneficia mais de 30 alunos da nossa rede, são alunos que estão comprometidos com seus estudos, que têm se desempenhado nas atividades e isso certamente ajuda muito a enriquecer a nossa rede, enriquecer o trabalho e o aprendizado dos nossos alunos. Dez computadores são para alunos da Escola Esther Viana Bolonha, do Antônio Romagnoli. Nós estamos passando um pedaço, um período muito difícil aí, esse distanciamento dos nossos alunos está um período que traz sofrimento, angústia, mas no meio disso tudo também vem coisas boas, que são alunos e famílias participativas, que mesmo à distância mantém contato com a gente ou por telefone, mas com os recursos e esse benefício agora, através da doação, nós temos a certeza de que esses meninos vão estar mais próximos, conseguindo aprender nesse momento tão difícil. Os outros dez computadores vão para os alunos da Escola Alzira Acra de Almeida, do Central Parque. Nós estamos muito felizes, em nome da direção, da Marlei, de toda a equipe da Alzira Acra, a gente está muito feliz, que dessas dez crianças, desses dez computadores, 25 crianças serão beneficiadas, e a gente entende que é muito importante esse momento de aprendizado, nas crianças que foram selecionadas, as que mais necessitavam e que têm um comprometimento com o ensino remoto. Eu estava ficando muito preocupada, nervosa, falei, gente, eu não posso chegar na escola e não entregar nada. Agora, com o fácil acesso, com o computador, fica mil vezes melhor para a gente entrar no site e não ficar tão preocupada. As imagens não pegavam muito bem no celular, aí complicava, tinha que perguntar para o professor, o professor me mandava foto, agora vai ter mais problema e vai adiantar muito. As escolas fizeram um levantamento junto às famílias mais numerosas e de baixa renda. Então, são famílias que precisavam e que os alunos estavam se desempenhando nas atividades. Então, nós baseamos em três critérios. A questão do número de filhos, a questão da renda, mas também a questão do comprometimento com os estudos. Essas famílias foram as beneficiadas por essa ação tão importante. Ao receber o computador, o Arthur ficou motivado e disse que vai estudar mais. Mais, muito mais, muito mais. Obrigada. Obrigada.